Na passagem do Homem de Bem, que nos ensina a ser melhor e com a consciência deste Evangelho e buscamos segui-lo, por que parece que as dificuldades aumentam buscando a nossa queda? É porque no processo da inércia, a gente não percebia os grilhões que estavam nos prendendo. Quando eu digo, eu vou me levantar, nós ficamos parecidos com uma planta que está dentro de uma determinada área que as ervas daninhas cresceram e se trançaram em nós. Aquilo foi se trançando bem devagarinho, a gente nem percebeu. E quando nós nos demos conta, as ervas daninhas se trançaram no nosso caule ainda frágil e aí nós estamos como que sufocados pelas ervas daninhas. Então, na hora que a gente vai tentar se mexer, aí eu descubro que eu estou preso. Mas isso é natural. É, faz parte do despertamento do homem. Eu sugiro a você a leitura do primeiro capítulo do livro Jesus e a Atualidade. Nesse capítulo, Joana de Ângeles diz o seguinte. O homem que está em paz com os seus defeitos não sente a necessidade do progresso. Ele está bem. Ele nem sabe que ele pode ser feliz. Ele se conforma com a sua infelicidade e ele vive um estado de alma distante daquilo que ele poderia fazer. Ele não se dá conta de que a vida pode lhe oferecer muito mais do que ele está recebendo hoje. Então, ele vai vivendo. Vai vivendo daquele jeito, né? Como a gente bem sabe. Deixa a vida me levar, a vida leva, eu vou levando. Num dado momento, diz o texto, que ele sofre um desafio. E na hora de exercitar o desafio, que ele teria a opção pelo bem e pelo mal, ele faz a opção pelo bem. E ele usufrui um sabor tão maravilhoso. Gente, como é gostoso fazer o bem. Então, aquilo lhe dá a percepção do que ele não tinha. O gozo do bem. A paz resultante do bem. E ele quer experimentar isso de novo. Então, ele vai ensaiar isso em outra frente. E à medida que ele vai fazendo, o embaraço vai acontecendo. Então, esse fenômeno de sentir o peso para a mudança é natural porque as ervas daninhas se fizeram, trançaram, e a gente não se deu conta. E agora, para se mover, nós sentimos dificuldade porque, na verdade, nós estamos ainda muito presos ao fenômeno de nos segurar nas condições espirituais que nós temos. Mas é um desafio. Você não está errada. Realmente, a sensação que a gente tem é que tudo conspira para trás quando a gente decide. Eu vou me mexer. E, principalmente, quando nós somos médiums. Aí é que você sente o peso da tentativa de mudança. Eu largo e nos conte as dificuldades que a gente passa quando a gente diz assim. Vou começar uma tarefa espírita. E aí começa a vir uma série de coisas. Quando eu era menino pequeno, assim, na idade da Ana Maria, o pessoal falava muito no centro espírita assim. Ah, porque eu decidi vir para o centro espírita. E quando eu decidi vir, nossa, minha vida virou um atrapalho só. Toda quinta-feira que eu ia sair de casa, chegava uma visita. No dia seguinte, eu furava o pneu do carro. No outro dia, era meu filho que dizia, mãe, não vá, porque senão você... E aí eu tinha que ir. Como é que eu ia fazer? Então, começa a haver realmente uma mobilização para tentar impedir a libertação da alma, que não vem, evidentemente, de uma boa fonte. Meu pai conta que, quando ele era jovem, ele tinha muita dificuldade nesse sentido. Meu pai é médium. E aí ele disse que, esse rapaz, esse problema acabou comigo no dia que eu fui, saí para ir para o centro espírita e na hora que eu estava indo, o meu carro quebrou no meio do caminho. Quando o carro quebrou no meio do caminho, aí ele disse, ah, quebrou? Pois então eu vou a pé. Aí choveu. Aí ele foi a pé na chuva, de onde estava o carro quebrado. Nunca mais me atrapalharam, porque aí viram que eu ia mesmo. Então, pararam de me perturbar. Então, pararam de me perturbar.